Hoje o vídeo é falando sobre a nefrite lúpica. Você sabe o que é? Você sabe os sintomas do tratamento? Nesse vídeo eu vou falar tudinho a respeito aí da nefrite lúpica. Se você for diagnosticada, é importante ver, tirar todas as dúvidas, né gente? E eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Assiste o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou ler comentário dos vídeos anteriores, onde tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí eu leio no final do vídeo. Lembrando que aqui no canal sempre tem vídeos relacionados a todas as doenças autoimune, crônicas e outras doenças também, tá bom? E segue as redes sociais do Artrite, tem o grupo e a página no Facebook, o Instagram, Twitter e também a gente tem um grupo do WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas e trocar informações, tá? Se gostar do vídeo, você deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito aqui no Artrite. Vamos lá então, gente! A nefrite lúpica, ela surge quando o lúpus eritamatoso sistêmico, que é uma doença autoimune, ele afeta os rins e acaba provocando a inflamação e as lesões nos pequenos vasos aí, que é responsável por filtrar todas as toxinas do nosso organismo. Então, dessa forma, o nosso rin acaba deixando de conseguir funcionar normalmente e acaba então surgindo sintomas como sangue na urina, a pressão aumenta, tem a dor constante, por exemplo, também nas articulações. Então, essa doença acaba afetando mais da metade das pessoas com lúpus e é mais comum nas mulheres na terceira década da sua vida. Embora também ela possa afetar tantos homens como pessoas de outra idade também, sendo uma das principais causas aí do lúpus eritamatoso, né? Embora sejam complicações graves do lúpus, a nefrite pode ser controlada com tratamento adequado, por isso que é muito importante que você que sofre com lúpus, faça consultas e exames regulares para poder avaliar a presença de complicações. Quando ela não é tratada adequadamente, a nefrite lúpica, ela pode provocar a insuficiência renal, por exemplo. Então, gente, não só relacionada aí a nefrite lúpica ao lúpus, mas qualquer doença é importante já de início fazer o tratamento que tudo corre bem. Em relação aos sintomas, ela pode variar muito de pessoa para pessoa, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo vai ter esses sintomas, mas varia de pessoa para pessoa, que é, igual eu falei, o sangue na urina, a urina com espuma, o inchaço excessivo das pernas, do rosto, das mãos, dor constante nas articulações e nos músculos também, o aumento da pressão arterial, febre sem causa aparente. Quando se tem lúpus e surge um ou mais desses sintomas que eu falei, é muito importante consultar o seu médico que está fazendo o seu tratamento da doença para que ele faça um exame como teste de urina ou exame de sangue para confirmar a presença ou não da nefrite e iniciar um tratamento logo de imediato, né, gente? Em alguns casos, pode até ser necessário fazer uma biópsia do rim para poder confirmar o diagnóstico. Para isso, o médico, ele aplica anestesia no local e, utilizando uma agulha, ele remove um pedaço do tecido do rim que depois é analisado em laboratório. Então, essa biópsia renal, ela deve ser realizada em todos os pacientes com lúpus, assim como naqueles que têm alterações nos resultados das suas análises, como o aumento da creatimina e a diminuição aí da filtração clomerular e a presença de proteínas e sangue na urina também. O ultrassom renal, ele vai consistir aí em um estudo bem detalhado de imagem, de primeira linha, nessa avaliação aí com manifestações da doença renal, já que ela vai permitir identificar todas as alterações, como a obstrução e também permitir também o médico avaliar a anatomia do órgão, tá? Em relação ao tratamento, gente, da nefrite lúpica, normalmente é iniciado aí com o uso de remédios, que, óbvio, tem que ser receitado pelo médico para poder diminuir a resposta do sistema imune e também diminuir a inflamação dos rins. Alguns desses medicamentos são os corticoides, então, e os minossupressores também, porque o tratamento combinado é mais eficaz que aquele em que usa apenas corticoides. Além disso, dependendo dos sintomas, pode ainda ser necessário usar diurético para abaixar a pressão arterial e para eliminar o excesso de toxina e líquidos aí do organismo. Em alguns casos, pode ser também recomendado consultar um nutricionista para mudar a dieta, né, de uma forma de poder facilitar aí o trabalho do rim e diminuir aquele avanço do lúpus, que é importante, né, gente, para poder fazer essa dieta tudo certinho. Já nos casos mais graves e que o lúpus provocou muitas lesões no rim, pode começar a surgir insuficiência renal, por isso que o tratamento pode envolver o uso de hemodiálise ou até mesmo um transplante de rins. Gente, a nefrite lúpica, ela pode ser dividida em seis classes, tá? Na classe 1 e na classe 2. Existem alterações muito leves no rim que pode provocar sintomas ou provocar sinais ligeiros, como urina com sangue, que eu falei, ou presença de proteínas no exame de urina. Como eu falei, na classe 1 e classe 2, tá? A partir da classe 3, as lesões afetam uma área cada vez maior dos glômeros, sendo cada vez mais grave, levando à diminuição da função do rim. Então, a classe da nefrite lúpica é sempre identificada depois de fazer os exames de diagnóstico para poder ajudar o médico a decidir qual é a melhor forma do tratamento para cada caso. Além disso, o médico também deve considerar a idade e a situação clínica geral da pessoa. Como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida e leve para o seu médico essas informações, é importante, não vai substituir a sua consulta jamais, tá? É só vídeo informativo, não é para assustar, não é para causar a pessoa ficar pensando, preocupada, não. É um vídeo informativo que eu espero que ajude muito você aí no seu tratamento do seu lúpus, da sua nefrite lúpica e que Deus possa abençoar muito você, o seu tratamento, que tudo dê certo, que para Deus nada é impossível, nada, tá bom, gente? Obrigado por assistir o vídeo até o final, se você gostou desse vídeo, eu conto muito com o seu like, com a sua opinião, com a sua dúvida, deixe aqui no comentário, porque todo final do vídeo eu leio os comentários, para que possa tirar dúvida, para mandar beijo, nem quer fazer pergunta, não quer fazer nada, manda só um oi, que eu te mando um beijo aí nos finais do vídeo, tá bom? Então, vamos ler comentários, se você comentou nos vídeos anteriores, pode ter certeza que eu vou ler aí os seus comentários, tá bom? Vamos ver aqui, no vídeo, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui para eu poder ler para vocês, tá bom? no vídeo, alimentos que ajudam a amenizar as inflamações nas articulações, o meu querido amigo Guga Pilar, um abraço para você, que ele está mandando um beijo, boa sorte com o meu canal, gente, vão lá ver o canal do Guga Pilar também, um abraço, meu amigo, fica com Deus, obrigado pelo carinho, tá? Vamos ver, no vídeo, quais os sintomas e opções de tratamento para o demografismo? O Jô Silva, eu acho que é isso, tá? Perdão se eu estiver lendo errado, tá, Jô Silva? Ele falou que essa doença é que você acorda todas as manhã coçando, pode estar relacionado sim, isso aí vai depender do diagnóstico que o seu médico for ver, vou falar para você, vai fazer um diagnóstico e avaliação certinho, viu, Jô Silva? Se for constante, te incomodar muito, estiver atrapalhando, é importante passar no médico para que ele possa fazer uma avaliação correta, tá? Obrigada pelo carinho, viu? Vamos ver outros aqui, no vídeo, alimentos que ajudam a amenizar as inflamações nas articulações, um beijo para minha querida Cícera Sandra de Medeiros Danta, um beijo para você, boa noite, que ela está mandando boa noite, como que você está Cícera? Espero que você esteja bem, viu meu amor? Deus abençoe você, tá? Ela falou que é bom demais, seu canal é bom demais a gente ser informado, obrigada meu amor, Deus abençoe você, obrigada pelo carinho, é o que a gente fala, é o que eu sempre falo, sabe Cícera? é de paciente para paciente, é de paciente para paciente, de pessoa que passa pelo que passa, eu sempre falo assim, os médicos são a teoria e nós somos a prática, né? Porque como que eles vão poder diagnosticar, medicar, se a gente não contar o que a gente sente, se a gente não mostrar a nossa situação, né? Um beijo para você Cícera, fica com Deus, tá? Obrigada pelo carinho mais uma vez, vamos ver aqui, mas, se tiver mais dúvidas, manda aqui, vou ler só mais um, tá gente? No vídeo, artrite mandíbulas, artrite da mandíbula, sintomas a Cícera de novo aqui, beijo Cícera, que ela comentou, boa noite, boa noite para você, ela falou que já sentiu as dores e travou também, eu também, viu Cícera, travou tudo, a Nivanete também, beijo Nivanete, que ela também está com esse problema, né? Você está melhor, meu amor, ela também deu uma travada legal na boca, a minha querida Leila Pedagoga, beijo para você Leila, falou boa noite, obrigada por todas as informações, infelizmente, portadora de ar, tomo orencia uma vez por semana, e prega tablina 200mg duas vezes ao dia, já fiz cirurgia das mãos e dedos, estou bem melhor, graças a Deus, grata, que Deus abençoe você Leila Pedagoga, beijo para você, obrigada por você compartilhar aqui a sua informação, um boa noite, um beijo para Soraya Costa, que ela mandou um boa noite com o coração, boa noite para você também, viu Soraya Costa, que Deus abençoe você e a sua vida, viu? e eu acho que é isso, né gente, prometo que no outro vídeo eu leio mais comentários, tá? Um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe muito a sua vida, o seu lar, e até o próximo, artrite reumatoide, muito além das juntas, tchau, tchau gente, fiquem com Deus. hoje, hoje, hoje,